Bom, uma das principais demandas que tem aparecido aí nas nossas redes sociais é a retomada do transporte ferroviário. Todo mundo tem solicitado isso. O governo não vai retomar as ferrovias, as ferrovias são importantes, o governo vai retomar. E vai retomar com um programa ambicioso o mais possível. E esse programa começa a ser concretizado agora, já em março, com a licitação da Ferrovia Norte-Sul, que vai ligar Porto Nacional em Tocantins à Estrela do Oeste. Com a concessão desse segmento, nós vamos ligar o Porto de Itaquia ao Porto de Santos. Vamos ter uma grande espinha dorsal ferroviária. Isso vai ser transformador para o país. Além disso, devemos ter mais duas concessões ferroviárias ainda no ano de 2019, mais tardar início de 2020, que vão ser a concessão da Ferrovia de Integração Oeste e Leste na Bahia, que vai ligar Caetité, a Ilhéus, ao Porto de Ilhéus. E também a licitação da Ferrogrão, que vai ter um potencial transformador para o agronegócio do Mato Grosso. A gente pode estar falando aí da segunda revolução do agronegócio. Isso vai ter um impacto enorme nos fretes. Em paralelo, vamos estar fazendo a prorrogação antecipada dos contratos de concessão. E com uma ousadia. Nós vamos usar as outorgas devidas pela prorrogação dos contratos para construir novos segmentos. Então, a concessionária fica responsável pela construção de um novo trecho. É dessa forma que ela paga a outorga. Uma vez a ferrovia construída, aquela ferrovia passa a ser da União. E a União vai ter a oportunidade de licitar a operação e gerar uma nova outorga, que vai ser reaplicada em outro trecho. A primeira ferrovia que vai ser construída desta forma vai ser a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que vai ligar a produção, vai ligar a água boa no Mato Grosso, a Campo Norte no estado de Goiás. Impulsionando uma área de influência que representa praticamente 16 milhões de toneladas no Vale da Araguaia. Isso vai ter um impacto muito importante no frete e vai gerar uma competição entre eixos importantes. O eixo que vai para Itaqui e o eixo que vai para Santos. É tirar a caminhão das rodovias, é diminuir o custo Brasil, é dar mais eficiência no transporte de carga. Com essas ações, a participação do modo ferroviário na matriz de transporte deve dobrar até 2025. Deve sair dos atuais 15% para 29%, 30% em oito anos.